Outro tipo de definição que o arquiteto É envolvido em integrações E isso aqui, gente Se eu pudesse, eu vou botar aqui Isso aqui É um ponto muito, 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 muito crítico Que a gente coloca assim Ah, cria uma API Cria um microserviço Integração não é uma parada simples, gente Integração é uma parada crítica, na verdade Por que integração é crítica? Porque normalmente é o pesadelo do arquiteto Do bom arquiteto Porque ele tem que pensar em muitas coisas A integração Você tem que avaliar a segurança O protocolo de comunicação dos dois Como é que você vai garantir Que quando alterar O provedor for alterado Que todos os consumidores aqui Não vão ser impactados Eu sou o provedor de integração Como que eu garanto A escalabilidade da minha integração Será que a minha integração Quando eu começar a bombardear aqui A minha integração Não vai derrubar a aplicação inteira? Isso pode acontecer, né? Então, na minha integração aqui Eu tenho que pensar Em tantas coisas, gente Eu tenho que pensar em retrai Tenho que pensar em criptografia Tenho que pensar Que faz parte da segurança Segurança como um todo Autenticação, autorização Eu tenho que pensar Na tempestividade O dia que eu tiver um volume muito grande De requisições Os recursos Que consomem os recursos Da integração Então eu tenho Outro lado Tem um sistema, talvez Que tem ali um front-end Que tem um microbat Que faz CTL Que faz, sei lá Um monte de outras coisas Competindo com uma integração externa Ou com uma integração Entre dois sistemas E se isso falhar Eu tenho que saber que falhou Eu tenho que monitorar Como que eu monitoro? Então, percebe Quantas definições de arquitetura Eu tenho para uma integração Eu até posso ter isso Num roadmap padrão Bonitinho montado Bacana A gente inclusive Tem no programa isso Tem uma abinha ali Do Do Archibird Que tem O que você precisaria Colocar numa integração Mas Mas tem muitas decisões Aqui que o arquiteto Precisa tomar Segurança Beleza Como que vai funcionar? É exposto O mundo externo? Não Né? Eu Sei lá Tem estratégia de compartilhamento De dados Que é banco de dados Com banco de dados Eu coloco um banco de dados Ali de stage Externo Acessível E aí? Como que eu faço Para garantir Que o cara externo Ali vai imputar Informação Só ele Tem acesso Ao que ele tem acesso Como ele tem acesso Então São muitos pontos E quando a gente fala De integração A galera banalizou Tanto isso Coloca ali Uma fila E boa A fila resolve A maioria das coisas Cara Mas tem controle De vazão Você tem que dar resposta Para quem pediu O que eu estou falando Controle de vazão Talvez eu tenha um carinha Aqui que fique processando Processando Pegando da fila aqui E jogando do outro lado Por exemplo Ou então Tem uma integração aqui Ela talvez Tem que controlar O quanto eu recebo Em função O quanto eu consumo Da outra ponta Isso é um controle De vazão De acesso Da integração Alerta De quando Eu estou chegando Num limite Estou começando A ter performance Ruim Tem que alarmar Então Integrações Por isso que eu falo É o pesadelo De um bom arquiteto Um arquiteto Que não liga muito Para fazer um bom trabalho Faz ali de qualquer maneira Ele simplesmente Vai botar uma API ali Boa Mas um cara Que está querendo Fazer um bom trabalho Vai se preocupar Com todos esses pontos Tá Tchau